Bom dia droneiros, aéreos e afins, vamos mais uma aventura aqui no canal Alex Grela Hobbies e dessa vez a aventura pela Cachoeira do Fundo, é no Vale do Matutu, isso mesmo, o Vale do Matutu fica em Aiuroca, Minas Gerais, venham ver essa aventura agora, estou mostrando aqui para vocês a nossa peleja pela trilha, é, percorremos quase 3 km até chegar nessa Cachoeira, estão vendo aí pelas fotos, vamos curtir aí essa aventura e dessa vez vou trazer para vocês um espetáculo, um encanto de Cachoeira, é, siga meus bons, se inscreva no canal quem não é inscrito, deixe o seu joinha, deixe o seu comentário, joinha né, a gente agradece, porque ajuda o canal a crescer e tem outra, se vocês se ligarem nas notificações de Cachoeira do Sininho, vocês vão ver vídeos, é, vídeos toda semana, vamos agora acompanhar um pouco dessa emoção aqui ó, é, essa emoção, essa é a Cachoeira, caminhamos em torno de 3 km, dentro de mato, de picada né, vamos ver se nós alguns trechos de água, até chegar aqui, é, tá eu, Mariano e meu amigo Evandro, estamos numa aventura só aqui, estou trazendo agora para vocês as imagens, vou ficar aqui e trazendo para vocês esses encanto, vamos lá gente, siga meus bons, e assistam o vídeo. Jáодos uns... ... ... Vamos lá. Vamos agora a segunda parte do vídeo, estão observando? Maravilha, ela tem 120 metros de altura, é isso mesmo. Ela está dividida em dois pisos, é isso mesmo. Ela tem uma queda que dá mais ou menos em torno de uns 40 metros. Ela tem uma piscina e ela volta para ir novamente, para no fim chegar aqui. Olha as imagens. É uma emoção só. Essa trilha aqui é de fácil acesso. Então se você tiver a oportunidade de vir passear por aqui, fazer seu campo, vai ser mochileiro. São os afins, né? Os afins da natureza. Pode vir que aqui a tranquilidade é uma só. O pessoal aqui da arrependeza da cidade é muito hospitaleiro. É isso mesmo. Mas lembre-se, se você trazer lixo para um lugar desse, leve-o de volta. É isso mesmo. Vamos manter tudo conforme a natureza deixou. Então vamos ser nós que vamos poder. E continuemos ao vídeo. Olha a cor dessa água. Transparente. Que encanto, né? É. E eu falo para vocês que a Iuruocan, em Minas Gerais, tem essa maravilha desse vale. Vale do Matupi. É. Aqui providencia várias trilhas. Esse é o segundo vídeo da série. Se vocês procurarem no canal, vão encontrar o primeiro vídeo. E logo após este, vou publicar a parte 3. É isso mesmo. A parte 3 desse vídeo, dessa aventura. Dessa vez, nós vamos estar na cabeça do leão. É isso mesmo. Na cabeça do leão. Onde tudo se inicia. A entrada do vale. Gente, vou agradecendo a cada um de vocês por estarem aqui. Assistirem esse vídeo. Deixem o seu joinha. Seu comentário. Se inscrevam. Quem não é inscrito. Obrigado. Show de trono.